Fala aí galera, bruto fera na área trazendo mais um gameplay comentado e hoje o segundo episódio aqui do Codghosts jogando a campanha e vamos embora a gente parou aqui dentro desse dentro desse dentro desse cano que ele é truta lá e o fuzil vão fumegar todo mundo deita levanta o que tá aqui e foi um a droga caro helicóptero largaram a prega e mas eu virei e lá vamos para cima de uma metade no volume do jogo aqui para não não perder o rumo nessa a gente conseguiu aqui você foi e jogar uma boladona lá duas boladona e vamos trocar essa arma que essa arma tá muito ruim escorregadinha e agora falando falando sobre o Codghosts velho vocês não vocês devem ter notado que o multiplayer está está um nojo está um nojo o multiplayer velho eu tô eu quase não estou jogando porque a hora que eu a hora que eu vou jogar para dar uma brincadinha você só passa raiva a gente eu reclamava muito do Black Ops 2 com a negada com a negada camperando certo quando eu tinha aqueles cara camperando mas no Codghosts tá tá absurdo velho tá absurdo o campo os camper velho você joga é esse dia eu tava jogando uma droga eu tava jogando uma partida com meu amigo tegedor leo ele nossa ele até ele até gravou não sei ele falou que ia postar vamos ver se ele vai postar essa gameplay mas tava um lixo velho tava um lixo a gente parece que tinha que ficar a gente parece que tinha que ficar perseguindo os jogadores olha que bonito cenário galera a gente parece que de ficar perseguindo os jogadores que tava todo mundo escondido velho todo mundo guia os mísseis com laser onde eu tenho que atirar acho que aqui dentro então a gente a gente fica perseguindo os helicópteros e já foi todo mundo droga recarrega droga travou tudo aqui velho carrega nossa que bazuca da hora velho eu sei cara eu sei calma você aguarde o movimento aí velho então galera faz tempo que eu não falo oi faz tempo que eu não falo mas se puder dá uma olhadinha lá no no link lá na descrição do vídeo da central case lá para vocês dar uma conferida no preço dos jogos lá que estão o bf4 tá o Codghosts aí no excelente preço lá para PC então aproveite e dá uma conferida lá galera ai droga filho da mãe escapulir agora quero ver se tu vai escapulir já era rodou também então galera como eu tava dizendo eu e meu amigo tegedor leo a gente fica perseguindo os inimigos velho era uma coisa assim absurda absurda sério você imagine você ficar correndo atrás do inimigo pelo você rony badger rony badger você tem que ficar hum essa aqui que eu tava você tem que ficar perseguindo o inimigo pelo mapa velho todo mundo escondido todo mundo agachado pelos cantos tá um nojo isso quando você não não tromba com isso quando você não tromba com um hacker porque também tá empesteado de tá empesteado de hacker o jogo eu tô evitando jogar esses dias tanto que eu fui jogar o black ops 2 velho e e até me divertir bem com o meu junto com meu amigo lá a gente se divertiu até legal jogando com o jogando black ops 2 porque o code ghost está sem comentário o multiplayer tá um lixo um nojo tanto que vocês podem ver aí que eu quase não tô trazendo vídeo eu vou trazer vídeo olha o cachorrão aqui curtindo é moleque eu vou trazer vídeo do 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 code ghost aí mesmo contra a minha vontade que eu não tô animado pra jogar mas trazer aí pra vocês né que eu sei que vocês gostam e agora vamos deixar de falar isso daí certo ah é e tem mais uma coisa também é os cara em vez de arrumar a porcaria do jogo os cara vai agora vai dar camuflagens de natal pra galera aí porra arruma a merda do jogo tira as porra dos dos hackers do jogo em vez de ficar dando camuflagem uma porcaria de camuflagem de natal velho é tudo pra tentar disfarçar a mediocridade que tá o jogo velho isso eu fico emputecido com tanta safadeza entendeu arruma o jogo faz patch de atualização pra arrumar o jogo não pra colocar camuflaginha e continuar cheio de hacker essa droga então agora vamos parar de se estressar e vamos ver aqui onde que a gente tá a gente tá numa base de operação aqui onde os cara grava o bagulho tem uma sniper aqui um tablet os cara tão tão numa era moderna hein sai daí de trás o palhaço vamos aqui olha tá bem legal cara ah o pai do 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 molecano espera aí ah sim O que foi? Escuta, seja lá o todo, Logan e eu. Estamos prontos. Vocês dois vão para a terra de ninguém. Espera. É sério? A gente já está na defensiva há muito tempo. Então vou mandar vocês para fora do mundo. Vocês vão contatar uma equipe de reconhecimento. Obter as informações que não querem sobre o inimigo e vão dar o fora daqui. Onde na terra de ninguém? É, o pai de gente boa vai mandar os caras lá para a puta que pariu. Onde a negada está matando tudo. Vamos deixar rolar agora. Um trecho inteiro de destruição entre Los Angeles e San Diego. Criado quando Odin se virou contra nós. As praias da minha infância estão agora minados e abandonados. Nosso pai nos falou que poucos homens podiam operar na terra de ninguém. É muito perigoso. Muito imprevisível. Se ele está nos mandando para lá, deve ser importante para ele. Não consigo deixar de pensar que isso é um de seus testes. Uma lição que ele está tentando nos ensinar. Vamos lá, vamos para a terra de ninguém. Vamos ver qual é que é o molho do negócio agora. Vamos lá, deixa eu dar um grauzinho aqui, certo. Vamos lá. Ah, pelo jeito eu estou com o cachorro. Ah, sim, esse é o cachorro. Certo. O cachorro não é venenado, hein. Vamos lá, vamos invadir. Agora eu estou com a Rony Bedgar com o silenciador e o Akog. Vamos lá. Vamos dar uma chegada aqui na surdina. Vamos aguardar os caras. Isso. Olha, depois que coisou o bagulho do Odin lá, só fica chovendo fumaça, cara. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Então, galera, sobre a coisa dos hackers que eu estava falando, esse dia atrás eu joguei contra um cara que ele estava, aí ele me mandou uma mensagem cobrando 25 reais se eu quisesse ficar com tudo no level máximo, com todas as armas, com tudo liberado. Saca só. Nunca pensei que teria isso novamente. Achei que era para me pegar. Achei que era para me pegar, seu palhaço. Me faturou minha arma. Então, aí o cara me mandou uma mensagem cobrando 25 reais se eu quisesse que ele deixasse tudo no level 60, tudo no máximo, tudo liberado. É uma sacanagem, não. Mas, deixa esses caras, se eles se divertem assim, o problema é deles. Eu vou evitar de jogar. Eu estou esperando que eu vou comprar o Battlefield 4 e vou migrar. Vou começar a jogar o Battlefield. Eita, porra. Eu vou começar a jogar o Battlefield. E eu vou dar uma abandonada no Codgosto, né? Até eles lançarem uma atualização aí que resolva o problema dos hackers aí no jogo. Vai, cachorrão. Cadê? Vamos sincronizar. Agora eu vou jogar. Foi que legal. Legal, cara. A gente achava que ia ficar meio... A gente achava que ia ficar meio bobo, cara, mas ele está bem legalzinho. Aí, viu? Já era? Isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na casa. A gente vê se tem algum inimigo ou não. Aqui não dá nada. Aqui a gente tem que subir aqui. Não dá para subir aqui também. Vamos entrar aqui dentro. Ah, sim. Tem mais ali, ó. Isso, então. Isso. Você derruba ele e eu pego. Isso. Já foi. Ah, que da hora, velho. Isso. Peguei os dois. Nossa, está bem legal, galera. Está bem divertido o multiplayer, cara. Está bem interativo, jogando com o cachorro, jogando com o hominho. Está bem legal. Está dez vezes melhor que o multiplayer, né? O cachorrão, o cara... Olha. Vai. Nossa, olha. Nossa senhora. Descarregamos o pente nesse coitado, velho. Vamos lá. Com você, vamos nessa, vamos nessa, correndo. Já foi também? Para de atacar. Alvo necessário. Nossa senhora, meti um triple kill, velho. Daqui a pouco vou chamar o Odin, hein. Daqui a pouco vou chamar o Odin, hein. Vou pegar um Ken Strike aqui, hein. Olha o Odin. Estou procurando alguma coisa que tinha dentro do Odin, né? Vai lá, cachorrão. Cachorrão, ó. Não vai atirar no meu cachorro aí, não, seu palhaçinho. E aí, vamos nessa, vamos nessa. Droga. 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 O que está acontecendo? Evite as ondas de radiação. Escute os estalos do contador de giros. Ah, entendi. Peguei a Bulldog. Ó, Bulldog, mano. Tá bem legal essa shot aqui. Aí, droga. Toma aí. Vamos dar um boladão ali. Ai, desculpa. Desculpa aí, Rash. Desculpa aí. Jump. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido, 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 correndo. Como eu disse pra vocês, galera. Pegou. Isso aí. O legal é que você, como você vai atirando, você também já vai, já vai usando o cachorro simultaneamente, tudo junto, é bem legal, cara. Bem legal mesmo. O modo campanha, eu aconselho vocês jogarem. Já o multiplayer, eu não aconselho não, cara. Mas vocês vão jogar porque vocês gostam. Vamos por aqui, por aqui. Vamos nessa. Agora eu já tô no comando. Opa, peraí, vamos dar um... Um curingueixo aqui. Vamos lá, vamos descer aqui agora. Olha que da hora. Uou. Peraí. A gente tá reto aqui, vamos lá, vamos nessa. Rastros frescos. Então, vambora. Depois eu vou trocar de arma. Eu peguei mais essa Bulldog aqui, galera, pra vocês darem uma conferida no... Calma, calma. Deixa passar, hein. Vamos, gente. Acabem com eles. As suas ações levaram à morte do Riley. Cachorro burro morreu. É que a hora que eu saí correndo, não ia dar tempo de se esconder. Então, agora a gente aguarda. Vamos nessa. Quando chegar ali, eu entro atrás do carro, ó. Isso. Isso, olha lá. Agora eu fico escondido, né. E a gente vai aprendendo aos poucos. Deixa eles irem embora, né. Como os caras estão de... De jeep e de tanque, então não é aconselhável a gente... A gente entrar num combate contra eles. Aí, foi embora. Aí, tem mais um. Caracolice, velho. Vai. E agora? Vambora. Não sei se é pra ir, mas eu tô indo. Ah, o Rash já tá aqui, velho. Eu acho que... Vai lá, cachorrão. Pega ele. Isso. Ah, eu tô sabendo pra onde tem que ir, velho. Bingo. Eles estão retirando alguma coisa dali, galera. Avançando para investigar. Vamos lá. Sincronica-se com o Riley. Vamos lá. Sincronização, Riley. Vamos nós. Olha que legal, velho. Vamos lá. Ok. Muito movimento inimigo aqui. Então vamos devagar e com jeitinho. Isso. Vamos na surdinha. E veja se consegue descobrir algo. Lembre-se, ande devagar e mantenha o Riley escondido na grama. Ah, é nóis, mano. Isso deve funcionar. Vamos nessa. Vamos nessa. E agora? Vamos descobrir o que está acontecendo. Valeu. Levamos mais um. Vamos passar aqui por trás agora de todo mundo. Desculpe aí que eu tô meio quieto. até porque essa parte aqui é bem complicada. Você tem que ir bem na surdinha. Isso. Tem mais um aqui. Vamos ver se eu posso pegá-lo. Isso. Já foi também. Vamos dar uma esperada. Vamos esperar os dois passarem e a gente segue. Vamos. Aguarda. Aí. O cara já tá quase passando. Passou. Vamos dar uma surdinha aqui no meio do mato. na miúda. O que será que os caras estão procurando aqui, não, galera? Esse cara é o Ghosts. Tá vendo? Na próxima visão, vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó. Ué. Esse cara é o Ghosts. Os caras estão zoando ele, velho. Vamos lá. Ai, droga. Saí do... Era pra ter ficado. Ah, sim. Ainda bem que já continua. Bem da onde você parou. Vamos ver. Tudo para a base de artilharia, Charlie. Ele vai. Tudo para a base de artilharia, Charlie. Seguirá a decisão. Base de artilharia, Charlie. Operação Homecoming. Viking, qual é a sua posição? Isso. Agora a gente já sabe. O jogo ficarão para trás. Aham. Vamos nessa. Larcando o ponto de encontro. Então agora é isso aí, pessoal. O ponto de controle é alcançado. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Obrigado por assistir os meus vídeos. E fui!